Chegamos em Lima, nossa última parada aqui na viagem de duas semanas pelo Peru. E a primeira dica foi que pegamos um Uber para sair aqui do Aeroporto Internacional Jorge Chaves até a região de Miraflores. A distância de 20 quilômetros levou 40 minutos e custou 66 soles. Aqui na região de Miraflores ficamos no Hotel Las Palmas, que possui uma estrutura confortável, com Wi-Fi e café da manhã incluso. No dia seguinte pegamos um Uber do Hotel de Miraflores. A viagem custou 30 soles até a Praça Maior de Lima, localizada a cerca de 10 quilômetros de distância. Caminhamos um pouco pelas ruas de Lima até chegarmos à Praça Maior. Também conhecida como Praça das Armas, é um dos locais mais emblemáticos da cidade. Aqui as atrações são muitas e tivemos a oportunidade de conhecer a Basílica Catedral de Lima, um ícone da arquitetura colonial e também famosa por seu interior rico em detalhes. Ao lado encontramos o imponente Palácio Arquiabiscopal de Lima. Seguimos caminhando pela praça e logo em frente encontramos o Palácio do Governo do Peru. É a residência oficial do presidente do Peru e sede do Poder Executivo. Ao lado desse palácio continuamos caminhando e explorando a cultura local, com várias lojas e restaurantes. E no final dessa rua chegamos até a Casa da Literatura Peruana, um espaço dedicado à preservação e promoção de literatura. Nessa mesma rua encontramos também o Museu de Sítio Bódega e Quadra, que oferece uma visão fascinante da vida de Lima durante o período colonial. Perto dali temos o Museu Municipal Pré-Hispânico, que oferece um mergulho na história pré-colombiana do Peru. Agora seguimos caminhando e se estiver gostando, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Chegamos ao Parque Metropolitano de La Muralha, um local que combina história e lazer. Aqui encontramos as ruínas de um antigo muro que fazia parte das defesas da cidade colonial. O parque é uma grande área de lazer com espaços verdes, fontes e esculturas, oferecendo um refúgio tranquilo no meio da cidade agitada. Voltando um pouco pela mesma rua, chegamos à Basílica Menor e Convento de São Francisco, uma das igrejas mais impressionantes de Lima. Essa igreja, com seu estilo neoclássico e fachada amarela distinta, é famosa por seu interior ornamentado, muito rica em detalhes e aqui foi onde tivemos uma prévia do que veríamos no museu, muitos ossos. Depois de visitar a igreja, fomos ao lado e compramos os ingressos para o Museu do Convento por 20 soles. Optamos por um tour guiado em espanhol, já que a próxima sessão era mais rápida. E foi tranquilo de entender, hein? Dentro do museu, infelizmente, não podemos filmar, mas a visita valeu a pena e uma das principais coisas que chamou a atenção foi a impressionante biblioteca de 25 mil volumes. Exploramos grande parte do convento, aprendemos a sua história e é claro que o ponto alto aqui foi a visita às Catatumbas, onde nós encontramos, na parte de baixo da igreja, restos de aproximadamente 25 mil pessoas que estão enterrados aqui há um bom tempo. Foi uma experiência única e, ao mesmo tempo, fascinante. E, olha, um pouco claustrofóbica. Depois de uma manhã intensa de visitas, resolvemos voltar para Miraflores. E, no fim de tarde, fomos conhecer o Parque Alfredo Salazar. Esse parque, situado no alto de um penhasco, oferece uma das vistas mais espetaculares do litoral de Lima, especialmente ao entardecer. De lá, é possível apreciar a vasta extensão do Oceano Pacífico, as praias e as movimentadas avenidas da cidade. Uma curiosidade é que, abaixo desse parque, está o Shopping Larcomar, um centro comercial escavado na encosta de um penhasco. Com várias lojas internacionais, restaurantes, bares e cinema, o Larcomar é um dos destinos mais populares de Lima, tanto para turistas quanto para os moradores locais. E, claro, que encerramos nossa noite aqui, desfrutando de uma deliciosa refeição com essa bela vista da cidade. Uma cidade que combina perfeitamente sua rica história com a modernidade vibrante. E é chegado o último dia aqui em Lima. Acordamos cedo com a intenção de aproveitar ao máximo nossas horas aqui pela cidade e decidimos caminhar um pouco mais explorando as belezas e detalhes de Miraflores, um dos bairros mais encantadores de Lima. Durante o nosso passeio, passamos pelo Clube de Tênis Las Terraças de Miraflores, um clube tradicional que oferece vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico e a um ponto de encontro popular para os amantes do esporte. Em seguida, continuamos até o famoso Parque do Amor, um lugar que verdadeiramente faz jus ao seu nome. O parque é conhecido por suas esculturas românticas e por suas paredes decoradas com mosaicos coloridos que exibem frases de amor em várias línguas. No centro, temos uma imponente escultura El Beso, celebrando o amor de forma apaixonada. Além disso, não podemos deixar de notar os vários cadeados românticos presos pelas grades do parque, onde casais selam simbolicamente seu amor. Nossa caminhada nos levou para diversos outros parques, cada um com a sua beleza própria e seu charme, hein? Ao longo do caminho, percebemos como toda essa região de Miraflores é incrível, muito bem cuidada, com várias áreas verdes e, olha, vistas impressionantes do litoral. Finalmente, chegamos ao Parque El Faro, um dos pontos mais icônicos de Miraflores. O parque abriga o imponente Farol La Marina, que guia marinheiros há várias décadas. A vista panorâmica do Oceano Pacífico, a partir daqui, é de tirar o fôlego, especialmente ao entardecer. E é daqui, com essa bela vista espetacular, que encerramos nosso vídeo de Lima. Muito obrigado por assistir, esperamos que tenha gostado e até a próxima. Valeu! Tchau!